Fala pessoal tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje eu vou jogar Among Us em 3D E não é qualquer Among Us, é o Among Us em terror Você vai ter que resgatar todos os Among Us e fugir do impostor Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder os vídeos Então, sem mais rolações, bora pro vídeo! Então pessoal, este é o jogo Vou tirar o modo Ultra e deixar bem baixo Assim Pra não puxar muito Você pode jogar Online e Offline O nome do jogo é Imposter 3D Online Horror Eu escolhi Gélios E... tá bom Número de impostores, número de astronautas E é isso, bora jogar Encontre e salve os bebês astronautas Ok Opa, peraí, peraí, quem tá aqui? Pegar? Pegar o quê? Ih! Achei o bebê Achei o bebê Seleciono as baterias Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ó, já tá decorado pro Halloween Me dá esses doces Me dá esses doces aí Ó, quanto doce lá Tô cagado de fome Tem pirulito Tem... tem bombom ali? Deve ter, né? Tem como passar aqui? Não passa Abre! Ai, não! Ele passa por mim Ele passa por mim Ele passa por mim Beleza, ele passa por mim Vai! Achei um aqui Pega ele Aqui, aqui Se esconde Eu vou colocar isso aqui Pega ele Peguei ele Peguei ele Ele tá vindo Ele tá vindo Corre que ele tá vindo E agora, galera? Pera aí Eu não posso me esconder Olha isso aqui Tem esse negócio aqui Igual no Among Us Mas não pode se esconder Isso é triste Onde eu vou? Deixa eu ver Tô perdido, galera Eu não sei onde... Ah, não! O que é isso? Abre! Ah, mentira! Tô cercado, galera Tô cercado Achei um aqui Bom, como eu coloquei 20 É claro Vou ter que... Ah, não! Eu sou obrigado a falar Galera Isso mesmo Eu estou preso Neste lugar aqui Se eu abrir aquela porta ali Aquele monstro vai me esperar ali Pra me pegar E eu não posso sair mais daqui Isso significa Que eu estou preso Aqui Será? 3, 2, 1 Eu acho que ele não me viu Eu acho que ele não me viu Eu acho que ele não me viu Eu acho Olha que que eu achei aqui Que isso? Não sei Peraí, tem coisa aqui Ah Câmeras Olha ele ali Olha ali Olha ali Atravessando ali A porta ali Ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Desliga a lanterna Será que ele consegue me ver? Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Ah, mentira Que isso? Ah Eu jurava que ele não conseguia me ver com a lanterna desligada Galera O que eu tenho que fazer é pegar todos aqueles bichinhos ali como vocês viram Recuperar todos os bebês Among Us Bebês de astronautas Que são esses bebês aqui Pegar todos eles Ah, que isso? Que isso? Que isso? Vai embora Toma Mentira Mano, tu é um burro O jogo tá sabotando Ah não, que isso? Ele teleportou pra cá Toma Vem, vem Vem cá, vem Vem Cadê você? Vem 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 cá, vem cá Ah, toma Toma Se não quis me pegar, toma Aqui tem coragem Ah, peraí, pô, não tem caminho aqui Posso me esconder, me esconder, me esconder, me esconder, me esconder Consegui, escapei dele Calma, escapei Opa Ele tá ali ainda, ó Olha ele vindo Olha ele vindo É pra cá, é pra cá Vai Pra que lado? Eu tô perdido Onde me enfiei? Ai caramba Onde me enfiei? Ah não, minha lanterna vai Desligar E eu não vou enxergar mais nada Bateria, achei bateria Beleza Troquei a bateria aqui Deixa eu ficar aqui no canto Fiquei no canto Ah, mentira Sai Cara, isso é muito ruim, velho Então eu pergunto, galera Como eu faço pra me esconder Se eu já fui pra todos os cantos Ele conseguiu me achar E eu não posso me esconder aqui Aqui embaixo Galera, preciso arranjar um jeito de me esconder Eu não sei como é que faz isso Eu só sei que tem que arranjar um jeito de me esconder É mesmo, é? Colete dez bebês em um único jogo Quantos eu peguei? São um só? São vinte? Quer dizer, eu coloquei vinte, né? A intenção é pegar esses bebês astronautas Opa, achei outro aqui Ai, 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 abre Beco sem saída Beco sem saída Foge Eu entrei no beco sem saída Eita Ah não, vou parar no beco sem saída Não tem saída Consegui, calma que eu consegui Cadê? Cadê ele? E agora, pronto, eu vou Corre, corre, corre Ah não, galera Eu, eu, eu quero Eu Eu fiquei preso ali Não consegui sair Olha onde me enfiei Me enfiei no beco sem saída Presta atenção Não consigo entender como se esconder nesse jogo Ele não nos dá a oportunidade de se esconder Meu Deus do céu Que que eu faço, galera? Eu sei lá Opa, peraí Será que se eu Será que se eu jogar armadilha nele Eu vou tentar Deixa eu pegar aqui bateria Que eu vou precisar Cadê você? Vem cá Cadê você monstro? É impostor Agora o impostor não aparece, né? Cadê eles? Olha, bebidas Cola Coca-Cola? Refrigerante? Não sei, hein? Olha lá, olha lá, olha lá É ele Ah, cadê? Não, não, é ele não Caraca, me confundi É, tá bom Galera, cadê ele? Poxa, galera, eu ia botar uma armadilha bem ali E tentar fugir Ele tá aqui perto Ele tá aqui perto Em algum lugar por aqui Ó, foi embora, foi embora Deu certo, galera Eu apaguei a luz Quando começou a... O coração começou a bater Deu certo Pelo menos Ele não veio até aqui Ai, não Ele tá... Ele tá vindo pra cá Por favor, não vem aqui Por favor Eu imploro Vai pro outro canto Ele foi? Eu não sei, galera Eu não sei Eu não sei se ele foi embora, galera Mas eu quero sair daqui Ele deve tá aqui, ó E eu quero entrar aqui Eu... Eu quero ter muito cuidado Pra ele não me ver Porque se ele não me ver Vai ser melhor Porque assim eu posso Tentar pegar os bebês astronautas Caramba Essa porta faz muito barulho Ah, que isso? Ele me viu Ele me viu Eu não sei onde ele tá Cadê ele? Desistiu, né? Desistiu, né? Agora que eu botei aqui A armadilha Você desiste Vou pegar de volta Vou embora Porque eu não vou ficar parado Ah, cadê? Cadê a luz? Cadê a luz? Ih, rapaz Oh, não, esqueci de pegar a bateria Tem que ser na sorte, galera Muito cuidado Tem que ser na sorte Aqui tem as câmeras Eu estou bem ali, ó Espero que ele não venha pra cá Olha, 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 olha Olha ele vindo ali, ó Correu ali Olha ele ali Caracas Ó Ó Olha ele ali, olha ali Eu posso girar? Eu posso girar? Galera, a bateria aqui Acabou da minha lanterna E eu preciso arranjar E eu preciso arranjar Mais bateria Pra poder Enxergar O que tem na frente Ah, achei Achei aqui, ó Apaga Apaga essa luz Apaga essa luz Deixa apagado por alguns minutos Ai, não, 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 não Ai, caramba, ai, caramba Peguei ele, peguei ele Legal Abre, 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 abre Foge, foge, foge Rápido, rápido Ai, meu Deus, tem outro aqui, tem outro aqui Rápido, rápido, rápido Pega Pega Abre Beleza, galera Eles fugiram Consegui escapar Peguei mais armadilha Ele tá aqui Como isso pode ser possível Ah, meu Deus Olha onde eu coloquei a armadilha Você tá falando sério? E já era Eu preciso esconder Eu preciso esconder Armadilha, armadilha Enfim Que isso aqui? Tem uma foto de alguém aqui, ó Se você está gostando Deixa seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Se você conhecia esse jogo Comenta aqui em baixo Ou se não conhecia Também comenta aqui em baixo Que quero saber a opinião de vocês Sobre esse jogo Porque eu, na minha opinião Nem sabia que esse jogo Era com tema de Halloween Foi aqui que eu me enfiei, né? Foi aqui que eu fiquei preso, né? É claro Ó Eu colocaria armadilha em todo lugar Porque assim eu ficaria protegido Mas Eu prefiro, na minha opinião Continu... Ouvi um barulho Ah, não Minha lanterna, galera Ah Eu tenho bateria Que bom Tô ouvindo barulho, gente Ah, não Ele tá aqui? Então toma Então toma Adeus Tem alguém aqui Tem alguém aqui Ele não pode ouvir meu barulho Será que ele foi embora? Tô ouvindo... Tô ouvindo barulho Tô ouvindo barulho Tô ouvindo passos Tô ouvindo passos Será que é ele? Tô ouvindo passos Espero que não seja Eu tenho que pegar 20 Foi o que eu coloquei 20 Ó, aqui tem câmeras Deixa eu ver onde ele está Pra eu não me enfiar Naquele canto Oi Correndo ali, ó Passou ali agora Mano Ele tá aqui, ó Nesse canto aqui Ele foi pra cá Tem um que foi pra cá Eu acho Ó, eu tô aqui Desliga a lanterna Não, a lanterna acabou O que houve? A música parou do nada? Muito cuidado Muito cuidado mesmo Se não fosse essa porta Fazendo barulhão Talvez eu entenderia Ai, 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 ai não, o que isso, porra, armadilha, se deu mal, se deu, não, armadilha, armadilha não deu certo, burro, eu coloquei no lugar errado, ai caramba, ai caramba, ai caramba, ai caramba, ai caramba, corre que tem um bicho atrás de mim, corre que tem um bicho atrás de mim e tá dando muito lag, peguei mais bateria, conquista. Conquista recebida Utilizar 10 pilhas Beleza Ai, que susto Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Fica quieto, fica quieto Não vem pra cá, não vem pra cá Não vem pra cá, não vem pra cá E aqui Ai, meu Deus, tem outro aqui Vou ficar aqui, hein Vem cá, não Vem cá, não Meu Deus Ele tá aqui Fiquei preso Então, pessoal Este é o jogo Como vocês viram, eu fiquei horas ali Tentando pegar aqueles bebês Bom, como eu já tinha Falado pra vocês, eu coloquei 20 20, na verdade 20 números de astronautas bebês Então, eu coloquei 2 impostores 20 astronautas bebês E galera, falando sério Esses impostores São difíceis Pra tentar escapar deles São difíceis Mas, eu gostei E deixe seu comentário Aí embaixo Pra saber se você gostou Ou não Desse vídeo E deixa o like também Não esquece de deixar o like também E é isso, galera Este jogo aí É um Imposter 3D Online Imposter 3D Online Então, espero que tenham gostado Você pode jogar online Ou offline Então, é isso Eu vou indo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau